Batei muito, cê é louco, eu tô muito bom, véi. Jaca, é pra fazer um consciente, então fique bem ciente. Que a Garena é viciada em processar. Você acha um jogo que você não é ruim, mano? É muito bom, mano. Todos os jogos que eu fui, sempre foi ruim em tudo, mano. Pô, pior que todo mundo é ruim pra caralho nesse aqui também, véi. Que isso, mano? Eu já tava discutindo um proprê aqui. Cê acabou com a minha carreira, beleza? O pior jogo que eu era... O mais ruim do meu bairro era o Abotel, mano. Que era um... Era um jogo que tinha que se socializar. Será que eu não bugou, não, mano? Hein, chat? O que vocês acham? Quando eu tava lá, a galera pensava que era tipo algum ET falando, né? Porque, vamos supor, eu não sabia escrever, era analfabeto. Agora, eu ousava e... Como é que esse cara tá escrevendo aqui? Ah, mano. Não tinha... Não tem que tocar o VoIP, né? Tô, Durem, tá lá em processo. Falei pra ele, cara, não me abraçou a língua. Não, vai te dar. Você volta a cantar de novo, Tudur. Quem perguntou? Quem perguntou essa porra aí, cara? Hein? O cara maluco, mano, sozinho aí, mano. Meu, meu, meu. O cara tá aqui de novo, galera. Sinto muito avisar vocês, tá? Acabei de ver o Hacker. Moleque, eu lembrei agora... Da primeira vez que eu beijei na boca na minha vida, sabia? Foi no Abotel, velho. As coisas esquentaram um pouco. Eu virei pra ela e falei... Vai, sua boba. Pega no meu boba. Vai, sua boba. Ai, ela... Ela, caramba, como assim, boba? Ai, eu falei... É, pega na bomba. Ai, ela... Então, maria que seja a Carol, porque se ela estiver escutando isso, isso vai dar medo. Mas antes disso, você deu o skin pra ela, né? Deu o diamante. O show está about to start. Tocos, mano, Tocos cria panela de melancia. Mano, esse boneco do Toduro aí, até agora eu não vi uma ult dele, velho. Sabe o que é? Eu aperto o C e a arma nos descarrega. Pô, 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 pô. Peraí, peraí, galera. Deixa eu mandar um recado pra todo mundo aqui do jogo. Peraí. Mano, tô comendo. Bora em eles ranch, bora em eles ranch, galera. Calma aí, galera. Deixa eu mandar um recado aqui pra tropa. Rapaziada, todos vocês... Eu tô tomando todos os ossos de vocês. Fechou todo mundo tomar no cu. Ninguém que deu. Pula, pelo amor de Deus, mano. De Deus, mano. Mano, mano, é um... É um todo mundo. É um todo mundo. Cê já pularam? Cê já pularam? Já, tamo caindo em Riverbeu Parque. Riverbeu Parque, aqui. Mano, tô ouvindo o retorno. Rivera Parque, Rivera Parque. Me futei, mano. Todos, se você fosse um animal, qual animal você seria? Eu fui empurrada. A gente tá só ali, boaça. Reloadando. Calma! Vamos lá. Caí, caí aqui, mano. Vem aqui, Totoro, no meu pé. Tem um cara comigo aqui. Vem, vem, vem. Cadê, 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 cadê? Vamos acertar. Não é possível, mano. Errou. Vem, vem. Tá de óbito. Totoro aqui, ó. É tipo, vem comigo. Só me levanta, só me levanta, só me levanta. Não, 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 Totoro, presta atenção. Calma aí, calma aí. Estamos chegando ainda, cara. Calma aí. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Eu tô, 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 tô. Acabando com a vida dele. Esse é o meu, né? Ah, eu sou muito hot e eu estou super errado. Não estou muito bom, mano. Beleza. Tentei um. Tô duro, Tô duro. Tá cego, né, Totoro? Não é possível. Calma, meu irmão, calma, meu irmão. Foi. Já deitei, já deitei. Já deitou, foi você mesmo que mata. Oi, sou. Contou pra mim aqui. Tá certo, né, velho. Eu tô, mano, que doeu, meu irmão. Calma aí, tchau, eu te lotei rapidinho aqui, Totoro. Alan, na moral. Mano, você vai ver agora. Você vai ver agora, peraí. Eu não vou falar mais nada. Se eu fosse você, você fazia aquela sacanagem com ele, Totoro. Usando o medkit. Vai lá. Sai por aí falando que ele é seu pai. O cara é miserável, mas esse cara é muito burro. O cara é miserável, mas esse cara é muito burro. Tá comigo aqui, ó. Tá comigo aqui, ó. Propa. Reloadado. 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 Deitei, deitei. Boa. O cara é miserável. Eles vão cair aqui de novo, tá? Reloadado. Mano, Coringa, tá falando? Tô tomando tiro, tomando tiro. Vamos te ajudar, mano. Tô sem munição, sem ramas, sem nada. Coringa deve tá comendo, porque ele tá em silêncio. Quem tá comendo sou eu, velho. E quando ele fica em silêncio assim, mano, é porque provavelmente ele tá cagado. Ele tá focado no jogo, né, mano? Tem isso também, né? O cara focado aqui. É a diferença, né? Ele pode ir lá quebrar já. Deixa esse kit pra mim. Não, o problema não é um squad. O problema é que eu não tenho arma pra ajudar muito. O cara de base. Ai, tá um tiro, mano. Calma, 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 calma. Tá um tiro. É, pode tirar. Matei. Já matou, eu? Vai sim, mano. Matei lá em cima. Tem mais outra aqui, ó. Ué, a mulher é invisível, é? Matei, matei mais um, matei mais um. Calma, tô durex. Que isso, mano? Olha a arma dessa... Que que isso? Matei outro, né? Não, não, não. Só tem munição, mano. Tem munição, senti que eu tinha... Que isso, mano, tá igual? Tá igual quando eu nasci. Tem mais? Tô atirando de um aqui de longe, velho. Calma. Tem uma sinalagem? Cadê minhas balas, velho? Boa, GG. Não, 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 não. Tem mais, tem mais, tem mais. Eu tô com duas balas. Estão sem bala nenhuma, eu tô sem bala nenhuma. Estão sem bala nenhuma. Abre a arma. Eu vou me enxergar. 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 Eu vou me enxergar um tiro da 1. Ok, Loki. A LOK é... vai ter show dele aí, mano. Olha, caiu atrás da montanha, atrás da montanha aqui, mano. Caralho, não tem loot nenhum, mano. Mano, eu queria... Mano, eu tô bem, mano, graças a Deus. Eu queria entender meio a brisa do ALOK, mano. Do nada ele aparece lá na Amazona botando unge pra cantar pra ele. . Mano, não é ele que canta não, cara. Oh, aqui tenho, aqui tenho, ó. Vou te levar um pouco mais. é isso tudo aí mano que eu tomei aqui é maluco ó tem cara costa segura aí calma 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 eu deitei um já só quero um galera já prepara as costas tem cara pra caramba aqui nas costas não relaxa eu tô segurando eles aqui por enquanto tá ligado um novo reaper chegou eu acho que ele tá lá já acho que ele tá lá já ó tem certeza na pedra ali é porque ele explotou né é ele tá lá tá lá mano aqui não tá não mano ele saiu fora gabi puxa caindo aqui ó tem gente caindo aqui também fica acima meus jovens fica acima aqui não já vem vindo pra cá piu 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 ta comigo galera ta comigo ta comigo ta comigo vem comigo aqui ó meado tá meado meado boa piu tô chegando contigo aí mano matou piu matei matei mas é porque tem outro aqui tem mais outro? tá pegamos tucos mano eu tô com os cria panela de melancia coringa uma dúvida mano foi você que escreveu essa música ou foi alguém da loud? não tipo assim tinha a música aí eu falei mano não gostei da minha letra posso fazer a minha? eu cara claro claro eu fui fiz essa aí você fez essa letra? aham mano ficou boa daí ficou da hora pô mano acho que vou lançar isso aqui no meu flow cara caralho que flow pesado ele lançou no credo malu velho aí depois de um tempo eu pensei assim mano será que o cara era meu amigo ou ele era meu inimigo né velho? ah pra deixar lançar tá mas como que era a letra dele mano? a senhora era a panela de melancia a dele era o que? não ele era o produtor né? aquela era a panela de... de que? molano im mano mas… não dá vergonha não mano quando tem um jantar em família o pessoal da sua música pra tocar ah mano, em jantar em família a galera não coloca nunca pra tocar né mano ah é verdade na minha me botava pra ficar me humilhando um rapaziada no meu negocio e aí é player é player onde não estava gabi peixe gabi peixe tá em balão então gabi direita o gabi nem fala não 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 a peca de bala você tá indo sozinho aí como se não houvesse amanhã então segura fica sozinho toma aí ó ai criado balinha aqui ó ai calma aí pastor metralhador e já tem gente tra 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 aqui na sua direita boa 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 o xixi olha a bala do 33 aqui comigo aqui eu dancei 33 é a mão acertar também né todo é o gabi 2 e entra aqui entra aqui viu ou não entra mano calma gabi calma que eu to milando o kit como é que eu tô dando rei no kit todo no rei no kit calma aí aqui ó um xixi olha o cara aqui ó nossa tomei só uma barinha ai que delícia no a gente não tem um eu não sei o que eu tenho o gabi gabi amigo vamos parar né você tá mano isso aqui é muito roubado velho aí eu não dando dando né a gente tá perdendo shield do tem o e a e o eu tô achando um maçã pra caralho meus filtrino e e mais um tem mais um gringo Foi, 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 foi. Nice. Jogou muito. Tomei, tomei nas costas. Tomei nas costas. Tomei da ponte, da ponte, da ponte. Calma que eu vou... Primeiro eu preciso pegar shimpy aqui, mano. Tem na ponte. My friend, my friend, hein? Eu consigo levantar. Eu tô duro aí, ô, Coringa. Eu consigo, tô relacionado ali, já. Eu vou tentar suprimir os caras com... Ó, tem... Ó, tem... Ó, ó... Ó, 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 ó. Ó, ó, tem ponte. Calma, mano, o que que foi que... Ah, agora parou o cancelamento aqui. Não vai ter como salvar o todo mundo mais. Como não, mano? Não, beado, isso é duro, já, rapaz. Oh, 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 oh! Que cara tava morto, volta reclamando, meu amigo. Tem cara aí, filho? Sim ou não? Tem, tem, tem. Tem um magasinho? Tá nadando aqui, ó. Level 3. É o carro, o carro, o carro. É, meu amigo, você entrou na roda do bunker. Agora você vai tomar só uma balinha. Calma, calma, calma. Começa a balinha. Ai, 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 ai. Caramba, mano. Morri quando a safe é mole, mano. Nossa, a Coringa morreu, galera. O que é isso? Gabi Peixe, me busca aqui de carro. Esse carro não tem como eu te... Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Morri de novo, galera. Como é que eu entro, como é que eu entro? Ah, G. Calma, calma, calma. Vou tentar ajudar o Coringa. Eu vou morrer também. Eu vou morrer também. Eu vou morrer também. Entra aqui, meu Deus. Tá de boa, entra. Aqui não, nessa esquerda, Piu. Piu. Estão usando o Nectis. Surveiável, galera. Eu vou morrer. Eu vou morrer também. Calma aí, Gabi. Calma aí, Gabi. Cheira, cheira meu ovo aqui. O que é que eu falei, mano? Olha, cheira meu ovo. O que é que eu falei aqui? Feche meu ovo. Calma aí. Vamos, vamos, vamos. Meu aguado, irmão! Eu tô contigo na saúde, na doença! Vamos pra cima, pô. Cadê a movimentação da galera, pô? Tamo vivo, pô. Tamo vivo. Na direita que vai ter. Boa, viu? Boa, viu? Oh, shit, olha o viu. Oh, shit, olha o viu. Ah, eu tô passando é o ruim, viu? Aqui, ó, aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Qual é a posição que você mais gosta? Aqui, ó. Aqui, Gabi, aqui tem, ó. Marquei, marquei, ó. Eu sei que tem, eu sei que tem. Nosso direito também pode ter. Ah, tem baralhinho, tem baralhinho. Eu acho que eu não vou não, hein? O que você tá tentando fazer, cara? Subindo isso aqui. Eu também, e você também vai tentar, porra. Não vem parar de mim, não. Dá uma torreta recolhendo. Olha os caras falando pra caralho. Gente, como é que eu uso isso aqui, velho? Tomou, tomou. Tomou lá dentro, tomou lá dentro. Boa, vou rir lá, vou rir lá. Eu gosto com isso aqui, mano. Que que é isso aí? Recuperação à distância. Isso aqui é recuperação à distância. Você tá recuperando à distância. Ah, você sabe ler. Ah, não. Esse aqui é um drop, caralho. Ai, gostei. Tá aqui em cima. Agora eu tô rindo pro pé dele ali. Caiu um dropzinho da gente. Matei, matei um. Como é que eu uso a B. Lá de Alp, lá de Alp, lá de Alp. Lá de Alp, onde eu atirei. Ô, Gado, ô, Coringa, sobe aqui comigo aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Um, dois, três, vai. Piu, piu aqui, ó. Piu, piu, Alp é aqui. Eu tô de Alp, tô de Alp, relaxa. Eu tô falando que Alp... Tá comigo, tá comigo, galera. Por favor, vem aqui comigo, por favor. Olha, eu amo a miséria do Há, que miséria. Mas aí, tô duro. Boa, Coringada. Eu sou mais você mesmo. Clica em mim, clica no teu pai. Matou, matou, Coringa? Não, não, matou não. Tem vontade de mim, tem vontade de mim. Vai não, vai não, vai não. Tô protegendo, Coringada. Caiu, caiu. Ele tá muito me atado. Um tiro, um tiro. Já deu o dash, né, ele matando? Na minha frente aqui. Retrou na casa. Um já vem me levantar aqui que eu vou cair. Piu, Piu, me levanta aqui. Eu caí, eu caí, gente. Ele tá aí embaixo. Me levanta aqui, Piu. Calma, todo. Calma, ô filha da… Vocês mataram o cara. O cara se anda atrás de você, mano. Calma. Calma. Ajuda o… Mano, eu tô mirando o caso. Não tô vendo ele. Ele tá dentro da casa, mano. Olha, tá lá dentro, tá lá dentro. Fica com o Gabi. Fica com o Gabi. Eu vou murchar nele, vou murchar nele, vai. Eu tô murchando nele. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá vindo a ser, que miserável. Usando aquele kit. Já tá vendo, né? Eu esputei. Vim em cima dele, vim em cima dele. Calma aí, tô duro. Vou tentar ele, vou tentar ele. Boa, boa que eu tô… Boa, cara. Obrigado, obrigado, rapazão. Obrigado. Boa, tô duro. Quando você casar, você tá ligado. A mulher é da tropa, pô. Ó, a Alp lá em cima, Alp lá em cima. Oh, shit. Ó, o Jon tá aqui, o Jon tá aqui, a Alp lá. Tô falando, mano. Eu tô marcando você, quer que eu falo o quê, ô, seu filho da… Gabi! Olha lá, vai me finalizar. Olha lá o cara de Alp lá, ó. No 263. Ô, Gabi Peixe, se você vir até aqui, você consegue me salvar. Mas você não vai fazer isso, porque você não é o cara humilde, né? Oh, não. Que brinque, que brinque, que brinque. Pegou, 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 pegou o calango. Saiu de carro, saiu de carro. Saiu de carro. Saiu de carro. Ai, mano. Vou tentar ajudar o Toduro aqui, mano. Me rir, sai. Vai salvar ele, ô, Gabi Peixe? Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Se passa. Se tiver dentro da safe, não sei. Boa. Pode é que a safe já tá ali, velho. É isso, Gabiseira. Obrigado, tá? Você não pega nada meu não, por favor, tá? Você vai tomar muito dano. Não vai ter que entrar naquele carro. Você vai ter que dirigir a cara mesmo, mano. Não vai dar pra se esperar, mano. Mano, a cabeça tá doendo pincas aí. Olha o cheiro de falar do... Nossa, nós vamos ter que ir pra lá agora, né? Vamos, mano. E detalhe, tá? Tem um cara ali atirando pra caralho aqui, ó. Ah, moleque, tu não vai fazer isso. Pega eu, cara. Pega eu, cara. Pega eu, cara. X1 de AWM contra o melhor AWM do Free Fire, sério? Só vai, Toduro. Eu não vou passar a sair, mano. O que é que vai levar melhor? Eu vou... Gabi! Fala do Pirro! Fala do Pirro, moleque! Fala do Pirro, moleque! Vai lá, feita o homem, porra! Vou lá nele! Gabi, Gabi! Eu vou cair, diabo! Não tem o que eu fazer, mano, Toduro. Não tem o que eu fazer, Toduro. Eu tô indo a pé, mano. Pra não morrer, velho. Nossa, velho. Que bala, mano. Que pior, mas... Esses caras aqui, mano. Cara, eu sou muito bom de AWM, velho. Aqui você tem que voltar aqui, galera. Eu tô quase aqui na abelinha da... Não dá pra te levantar daí, Toduro. É muito dano, muito dano. Eu tô pra direita de vocês, mano. Caralho, Toduro. Eu vou te falar pra você a real, tá, mano? Se um dia você for pro inferno, o capeta te devolve, meu. Não falo, meu filho. Pode ir. Ó, escudo laranja aqui. Pega aqui. Escudo laranja e coronha roxa. Tô com os mano. Tô com os cria, panela da melância. Gente, eu tentei... Mas a música é boa. É viciante. Eu tive que voltar pro outro lado aqui por causa do Toduro, mano. Eu tô vendo o cara já. Onde que ele tá? Aqui, ó. Dando tiro em vocês. Vamos lá nele? Aqui, ó. Ai, eu tomei de algum lugar. Ah, então você tá aqui, então. Onde é que você tá, meu amado? Meu amado irmão. Estão ativados. Então vamos conversar aqui. Já grudei boneco, hein. Já grudei boneco. Ó, aqui em cima dessa casa tem, tá? Onde tá marcado de azul aí. Pega ele aí, Coringada. Deitei daqui. Deitei o da direita. Agora só tem o da casa lá em cima. Já tomou o HS também. Tem como se botar? Não, tem outro. Tem outro. Tem outro além dele. Um na casa. Um onde eu marquei na casa. E um em cima do bagulho que eu deitei. Será que o amigo vai levantar? Tô vendo, tô vendo. Tô vendo debaixo. É. Nossa, são dois. São dois. São dois. Como é que eu tô com a birimba, galera? Boa. Mantou. Boa, boa. É isso, mano. Ah, agora tem um daqui, ó. Oh, boa. Só focar, mano. Mas é tudo, pô. Tá louco. Ai, Coringadas. Amassa, vai. Acabou, pô. Acabou, não? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Acabou não porque eu morri, entendeu? Eu tenho só mais um. Me ensina de mim aqui. Ué. Shampoo. Hum. Não, mano. Boa. Boa, mano, Gabriel. Boa, Gabriel. Gabriel, Gabriel. Gabriel, um profeta de Israel. Gabriel, Gabriel. 35 pontos. Nós tá subindo na tabela, hein, galera. Nós tá subindo na tabela. Mano, calma aí. Deixa eu comprar um boneco aqui pra mim, mano. Eu acho que eu sou o único que não tem um boneco maneiro, mano. Se você jogar do Sunil, você vai gostar. Mas esse boneco seu aí foi da hora. Que você faz o nosso rilar mais rápido. É mesmo. Vocês fazem o nosso rilar mais rápido. É mesmo. Manda esse bonequinho aí. Não, cara. E outra, ninguém vai saber, tipo, boneco, mano. É Samuel? Ah, errei então, velho. Gente, desculpa. É que eu tô comendo, viu, chatzão? Obrigado, Matheus. Obrigado, Solange, Yuri, Anderson. Tenta, pagode. Essa noite eu tô indo pra dormir. Eu meio pela cara. Eu meio. Eu meio. Você sussurrando. Eu meio. Eu meio. Eu meio. Olha, caralho. E os games aí, ó. Se quiser alguma coisa com problema, se for eu e Minecraft, vamos começar. Eu não quero correr o perigo de você ir e você me abandonar. Escolhi você pra ser minha mãe. Lá nele, rapaz. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do meu coração. Isso aí é pichote, mano. Isso é pichote. Se quiser começar. Não é o belo pichote, pô. Foi mal. Isso não é o belo? Isso é pichote, pô. Mano, o Gabi não conhece essas músicas. O Gabi, tipo, você que não sai de casa, vive nesse mundo. Eu tô comendo, seu merda. Antes de você nascer, eu já escutava essa música, caralho. Eu tô tentando comer meu bico há 30 minutos, mano. Já é tarde, vamos conversar. Tá pronto aí nessa bomba, mano. Eu já dei, mano. Eu já dei. Piu. Cala a boca, Gabi. Seu café da manhã é 5 lives, mano. Eu já dei. V кр hearzado. Seu café da manhã é 5.